Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 309 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa edição vamos falar sobre o Fight Music Show rapaz que é um evento que mistura luta com entretenimento no Brasil uma coisa meio pioneira por aqui muito semelhante ao que está sendo feito nos Estados Unidos que vai rolar no dia 30 de janeiro em Balneário Camboriú a luta principal claro o Whindersson Nunes contra a Celino Freitas o Popó e a gente vai debater se o modelo é sustentável quais são as opções fantasiar um pouco e dar todos os detalhes e para isso também tem o time completo aqui para debater começando aqui por ele Lucas Carrano que está em Minas Gerais vai sofrendo aí com as chuvas teve problema para voltar da casa da esposa no fim de semana casa da esposa não casa da família da esposa ele não é tão moderninho assim a internet não está funcionando e talvez tem alguns problemas técnicos mas está vivo né Carrano isso que importa exato vivo e lutando Renato mas esse fim você tem dia que a noite é foda né parceiro não dá um problema geral é igual pernilongo ele não costuma vir sozinho vem sempre em bando e aí a gente já está no meio dessa situação como você falou o pessoal que presta mais atenção vai lembrar que deve ter os dois podcasts que eu estou falando chove torrencialmente e não para bicho não vai não está com cara que vai parar é pô ponte alagada mó complicação para voltar chega em casa computador estragado aí eu falei pô brincadeira deixa eu ligar esse celular aqui falar um pouquinho de merda com o André e o Renato para ver se dá uma aliviada no clima né maravilha está otimista com 2022 Carrano porque as últimas semanas não estão campeões na sua vida né não muito eu diria que assim até agora está um ano assim odiei nota 2 né então não está lá ainda mas vamos ver tem tempo ainda para melhorar né daqui para frente vai melhorar vai melhorar e temos ele aqui também o grande galã de Niterói André Azevedo aliás André é se você não teve a live dos membros na última quinta-feira que você não pôde participar né porque estava jantando com a sua esposa comemorando aí a união de vocês é mas um rapaz um membro do canal que entrou na live com a gente pediu assim veementemente para pararmos de chamar você de galã de Niterói porque ele não acha você boa pinta André temos aí uma cobrança mas me diz uma coisa eu quero saber o seguinte o cara era bonitão era um gato assim para chegar e isso não olha o Carrano o que você acha era boa pinta o rapaz que reclamou do shape do André então agora é a hora que eu vou ser obrigado a invocar o maior elemento dessa nossa interação aqui que é a quinta série dizer para o André não como você né André ok ok mas está tudo certo um abraço um beijo para o amigo do galã de Niterói gostou dessa agora então é isso não vai ter jeito parceiro foi o cara eu vou fazer o que eu sou galã milionário mas o que qual foi a outra coisa que vocês colaram em mim aí das obras das obras das obras mas brincadeiras à parte aqui um abraço para todo mundo finalmente a gente começou esse podcast né porque porra só para vocês saberem o Renato precisou de umas quatro cinco vezes aqui fazer introdução porque ele não parava de babar o que aconteceu com esse cara Carrano o cara chupou chupeta até 30 anos de idade eu tô gripado eu tô gripado vocês mas enfim vamos começar aqui porque porra né já já muito muito lero I beat you after a weekend of cocaine and prostitutes pessoal é o seguinte é a gente teve a notícia seguinte né o Guilherme Cruz do site MMA Fighting publicou a matéria expandindo na luta do dia 30 de janeiro no balneário Camboriúvo o evento se chama Fight Music Show além de Popó e o Whindersson Whindersson Nunes vai ter o Rogério Minotouro contra o Leleco ex UFC Leonardo Guimarães numa luta até 220 pounds 220 pounds é o que 98 quilos é isso 99 é 99 quilos é que vai ser o Colman Event Minotouro e Leleco né dois lutadores ex lutadores profissionais o Minotouro aposentou e aí além disso vai ter Esquiva Falcão que foi medalha de prata né nas Olimpíadas 29 e 0 que tá perto ali na carreira do boxe tá perto de uma disputa por cinturão pegando o ex Big Brother Yuri Fernandes que é professor pra quem não lembra ele teve na edição de 2012 e é professor de Muay Thai ele é aqui do Rio de Janeiro e treina na Chinogueira também o CEO desse evento o Mamá Brito ele é na matéria que ele é primo do Minotauro e do Minotouro então é uma coisa assim né tem muita gente da Chinogueira tal 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 além disso vai ter um pocket show do querido Wesley Safadão e o announcer né quem vai anunciar as lutas e fazer né todas as apresentações é o comediante Tirulipa né o filho do Tiririca também bem popular aqui no Brasil conhecido e aí a pergunta é a seguinte né a gente vê que eles estão tirando uma página do livro do sucesso pelo menos inicial da Thriller e dos irmãos Jake e Logan Paul né a Thriller vai lembrar o último evento dela teve show do Metallica trouxeram o Mike Tyson celebridades o Jake e o Logan Paul também vem do YouTube como o Whindersson Nunes e assim a questão é dá para recriar esse modelo no Brasil dá para fazer uma coisa bem sucedida o Mamá Brito disse que é o próximo vai querer fazer três eventos em 2022 e o próximo pode contar com o Vanderlei Silva seja MMA seja boxe eles estão preparados para fazer uma coisa híbrida dá isso aqui pega pega no Brasil é carlano você que é acostumado com produção de eventos e conhece bem o nosso país o Mamá Brito disse que quer vender pelo menos 200 mil 200 mil pacotes pay per view e que vão ser vendidos apenas 2.200 ingressos né para o público por causa das restrições do Covid você já falou né a gente não é um público que é acostumado a pagar pay per view por evento avulso é e faltam aí 20 dias para o evento e a gente não sabe nem qual é o site onde comprar né eles não começaram pelo menos os talentos do evento fazer um tour aí apresentando tudo girando o Brasil para vender a gente não sabe o preço qual é a sua impressão inicial cara é então acho que são dois pontos distintos aí né a ideia em si eu não acho ruim o Brasil é um país que tem uma relação muito próxima com pessoas com celebridades com até subcelebridades e enfim e aqui há uma demanda muito grande para qualquer coisa que envolva pessoas que são notórias dentro da sociedade qualquer motivo que seja então eu acho interessante explorar esse lado eu fico um pouco mais com o pé atrás com relação a essa segunda parte que é o modelo eu acho assim é aquilo né cara a gente está fazendo conjectura tem que ver vai testar na prática a gente não sabe exatamente é muito mais detalhes além do que já foi divulgado mas com as informações que se tem me parece é diante dos outros exemplos que a gente tem que é um pouco diferente do que costuma funcionar por aqui né como eu falei o caso do pay per view até se tem na resenha que eu comentei dessa luta você também falou isso no fala membro o Brasil não tem muita essa cultura né de comprar pay per view de evento singular assim tanto que você vê o UFC que é um notório vendedor de pay per view no seu principal mercado opta por um modelo de pay per view fechado o nosso campeonato brasileiro as vendas jogo a jogo elas são infimamente inferiores do que o pacote inteiro que você paga uma assinatura e tem acesso a todos os jogos que são fechados e exclusivos é um modelo muito mais próximo do que acontece na Inglaterra por exemplo onde os canais a Sky Sports a BT Sports tem os jogos e você compra a assinatura do canal e ele te traz todos os jogos em detrimento do que é no UFC que você tem muito essa venda direta né evento a evento as pessoas tem muito menos cara eu lembro de Floyd Mayweather e Manny Pacquiao tinha gente que pagava pay per view pra assistir o evento na MGM eles tinham uma sala do lado tipo um cinema que tava pagando e você pagava pay per view pra ir lá você tava 20 metros de aula o que tava acontecendo mas tava vendo por um telão e pagando caro pra isso então assim e assim só só pra ilustrar né o pay per view do UFC no chazil se eu não me engano mudou agora de novo na ESPN Plus pra 79 dólares e se a demanda é se a demanda pra isso é porque o país tá acostumado com o modelo por exemplo eu não imagino que que esse evento aí vai custar 79 reais eu não imagino eu acho que tem que ser bem mais barato certo? é e é aquela coisa né você falou por exemplo do Jake Paul que é um grande exemplo um dos últimos pay per views dele ou na verdade os da Triller se eu não me engano eles estavam sendo comercializados tanto na Fight depois do Showtime se não tô muito enganado por 29 dólares é se você vender por 29 reais já é uma dificuldade fazer as pessoas colocarem a mão no bolso pra gastar 29 reais com coisa é a dificuldade de fazer 200 mil pessoas botarem a mão no bolso e pagar 29 né e o outro problema se você fizer isso e ainda conseguir você vai ter 5.5 vezes menos renda do que os caras tiveram por conta de câmbio né você tá jogando com uma moeda que é mais valorizada então assim como modelo o Brasil é um mercado um pouco diferente eu acho que vai ser e é isso né é a primeira edição também então você vai fazer muita tentativa e erro vai ver mas historicamente assim pra gente o que funciona melhor é um modelo com parceria que você tem inclusive que envolva divulgação por parte de um parceiro que já é um grupo de mídia que as pessoas já tem uma entrega um pouco mais garantida e aí nesse caso como o Whindersson por exemplo ele tem parceria com o YouTube ele faz vídeo pro YouTube Originals é um creator poderia ser até a própria plataforma não tem problema nenhum mas desde que seja de uma forma um pouco diferente eu acho que o pay-per-view em si a priori eu acho que começa com uma leve desvantagem aí a julgar pelo histórico ô André deixa eu passar uma pergunta seguinte pra você né matemática básica nenhum evento ainda que seja o primeiro ainda que o pessoal esteja pensando no investimento né pros próximos eventos tem duas grandes questões aqui na minha cabeça a primeira delas é o seguinte se vender os 200 mil pacotes a 29 reais a gente tá botando aqui 29 reais tá eu tô chutando esse preço a gente tá falando de 5 milhões e 800 mil reais tá e óbvio que eu usei uma calculadora porque eu sou formado em jornalismo e o Whindersson disse recentemente no canal dele no YouTube que a bolsa dele é 1 milhão de dólares ou seja 5,5 ou depende do câmbio 6, 4, pá 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 milhões de reais ele tá basicamente estaria basicamente consumindo toda a renda desse da venda de PPV você bota mais o ingresso você tem acordos comerciais patrocínio você tem uma renda extra mas é basicamente um card inteiro pra pagar a bolsa do Whindersson e assim faz sentido porque o Whindersson vai ser quem né se a gente tira o Whindersson desse evento quantos pacotes vendem né é o arrasta pra cima do Whindersson e a força de divulgação do Whindersson que vai levar isso nas costas é mas a bolsa do Popó não deve ser baixa também não tá também né é tipo assim o ponto o primeiro ponto é o seguinte dificilmente essa conta fecha pra esse primeiro evento dificilmente quase impossível né e esse número 2 se você tira o Whindersson da equação temos eventos e assim o Whindersson vai se ele provavelmente ele não vai ganhar do Popó né se ele perder ele vai querer continuar fazer mais uma etc e tal parece um negócio sustentável pro longo prazo olha a gente vai ter que ver pra crer né eu acho que eu tô muito com o que o Carrano falou nessa primeira edição eu acho que eles vão tatear pra ver como é que vai funcionar essa história de pay per view é eu acho um pouco difícil também não acho que o modelo seja sustentável até por conta desses desses números que você apresentou né pô mas assim isso foi o que o Whindersson falou também né a gente não sabe se realmente vai ser essa bolsa que ele vai ganhar né não tem como a gente a gente martelar aqui bater aqui cravar que vai ser isso eu acho que é um modelo arriscado e a gente não tem essa cultura né de pagar grana assim pra assistir assim tirando completamente o André funcionário lá do Grupo Globo que trabalha no combate no Esporte TV saindo completamente disso assim eu veria esse modelo sinceramente não sei se os amigos e amigas que estão com a gente aqui vão concordar comigo vocês depois escrevam escrevam aí nos comentários e tudo cara você imagina se essa luta fosse divulgada com três meses de antecedência dois meses que fosse se você colocasse numa TV aberta que seja Globo qualquer uma Bandeirantes Record não importa uma TV aberta com acordos comerciais bem amarrados você vendendo propaganda você vendendo ali anúncio eu acho que teria a chance de ter um punch assim de divulgação muito maior do que do que fazer dessa forma sabe mas assim eu acho que é primeira edição é ver pra crer como é que vai ser e pro segundo aguardar tomara que eles explodam de venda de pay per view troço de super certo porque assim apesar de ser um puta de um mismatch o Whindersson contra o Popó o Esquiva contra o Yuri são dois mismatchs assim brutais é preciso saber se vai ser luta exibição ou se vai ser luta a Vera eu acredito que vai ser exibição porque a Vera fica um pouco complicado eu acho que são ingredientes muito bacanas muito interessantes porque olha só você pega o Whindersson Nunes que é um fenômeno dispensa comentários você pega o Wesley Safadão que também é um fenômeno um cara super conhecido no Brasil e André tudo isso como você estava falando da bolsa tudo isso custa Wesley Safadão Tirulipa a bolsa do Safadão não vai ser baixa também você pode ter certeza disso você pega o Tirulipa que é super conhecido filho do Tirulipa que já trilhou o caminho dele na comédia é próximo de um monte de gente gigante tipo do amigo do Neymar sabe então assim são pessoas eu acho que a intenção do evento foi muito boa e eles foram muito inteligentes na captação dessas pessoas que vão fazer parte sabe eu acho que está tudo no caminho certo só tenho minhas dúvidas no modelo é no modelo de comercialização 20 dias para o evento é pouco tempo se eles tivessem anunciado agora o evento final de fevereiro pô eu acho que teria um bom tempo para divulgar agora 20 dias eu acho muito em cima até Carrano por exemplo se você vende o SBT é uma emissora que costuma fazer parceria na sociedade com os seus apresentadores e os seus programas se por exemplo você chega para o SBT e fala pô vamos botar no horário nobre 9 da noite de sábado e tudo que vender de publicidade a gente faz 50-50 para o evento e para o não sei o que lá entendeu você tem um canhão de audiência muito maior do que por exemplo você criar o seu próprio site fightmusicshow.com sacou é mais ou menos isso que o André está querendo dizer e aí você capta na publicidade e o SBT o SBT é qualquer exemplo mas por exemplo o SBT ele já tem todo um setor para fazer esse tipo de captação é disso que eles sobrevivem é o modelo mais parecido com a realidade do Brasil é cara eu acho exatamente essa consideração que eu ia fazer inclusive Renato é que um outro ponto que a gente tem que levar assim o pay per view ele traz a renda direta o investimento direto de quem está consumindo mas ele cobra também um preço nesse aporte você tem menos isso é uma regra invariável do mercado salvo raríssimas exceções e que por serem exceções não podem ser consideradas como a média geral você não vai ter um aporte igual de patrocínio em um evento que está sendo comercializado para o PP view justamente porque a captação é feita via recurso direto da mão do consumidor você está cortando intermediário num negócio de televisão ou de youtube ou de qualquer coisa essas plataformas elas são intermediárias entre a pessoa que tem o dinheiro o anunciante e o público e esses caras pagam para você ver de graça digamos assim entre aspas num pay per view você está pagando para ver e aí cara tem publicidade? tem mas é num nível bem assim até em termos de modelo é muito mais reduzido é muito menos escancarado é tipo para conseguir um patrocínio master de uma grande empresa vai ser muito mais fácil numa TV aberta do que no pay per view e isso até porque a quantidade de pessoas ainda é menor são modelos diferentes num país igual o Brasil que é um país com uma população enorme com uma cultura de ter esses produtos de mídia muito uniformizados os Estados Unidos tem uma diferença muito grande a cultura da costa leste para a costa oeste até por conta de fuso horário ela varia bastante você tem um hábito de consumo horário que funciona bem para uma mas não funciona tão bem para o outro e são dois polos muito fortes a Califórnia se fosse um país estava entre os dez maiores pibes do mundo Nova York é o centro financeiro do planeta e cada um está de um lado do país no Brasil São Paulo Rio Minas o grosso da população brasileira mora no mesmo fuso horário então você tem essa cultura de todo mundo você é fã do grosso Carrano? de jeito nenhum mas está todo mundo na mesma zona e você consegue assistir então assim foi o que vocês citaram eu até falei do exemplo do YouTube poderia ser interessante o YouTube já é parceiro do Windows poderia entrar seria ótimo o próprio seu salário é SBT mas o YouTube o YouTube também morde né Carrano? não qualquer um ia morder mas é um trade-off você está trocando uma coisa pela outra por exemplo Carrano não sei nem se é possível mas se o Whindersson fizer no canal dele no YouTube uma live o evento ser uma live no canal do Whindersson do YouTube que tem sei lá 50 milhões de seguidores e ele fizer um acordo com o YouTube o YouTube já tem um modelo de pay-per-view inclusive a primeira luta de boxe lá atrás KSI e Logan Paul foi assim era um pay-per-view via YouTube eu acho que era 9 dólares 9 euros ou pounds na época que eles acho que lutaram na Inglaterra se você faz uma coisa assim através do canal do Whindersson e um pay-per-view via YouTube que já tem a plataforma é só uma questão de você negociar com a plataforma porque tipo assim se o YouTube morder tipo 50% 60% talvez não justifique mas se você de repente tem um contrato com a plataforma alguma coisa que seja um pouco mais proveitoso às vezes é até melhor solução porque ele está lutando na casa dele que é o YouTube a gente tem que observar uma coisa o primeiro luta de boxe entre YouTubers foi no YouTube todas as outras foram fora porque é isso é isso é tipo né a Thriller quando resolveu trazer o Mike Tyson fez só a plataforma própria porque que ela não fez no YouTube do Jake Paul por exemplo do Logan Paul que também tem dezenas de milhões né é óbvio que isso é sintomático isso mostra pra gente um certo caminho eu por um lado cara eu acho que a conta dificilmente vai fechar nesse evento acho quase impossível não sei se fecharia no ano de 2022 e a pirataria e a pirataria pois é pois é tem isso ainda que assim é um combate parte do orçamento lá fora é combater pirataria inclusive do UFC eu acho que não fecha essa conta no curto prazo espero que quem esteja investindo não esteja contando com retorno no curto prazo porque senão esse evento terá problemas isso é tudo achismo meu tá não tenho nenhuma informação de bastidores agora como o André falou verdade seja dita a gente tem mão de obra pra fazer esse tipo de coisa né a gente lutadores ex-lutadores lutadores em atividade celebridades por exemplo o Whindersson lutando o Tirolipo anunciando tem tantos amigos dele que podem ficar na primeira fileira tipo uma GQ da vida e comediantes e pessoas do entretenimento que estarão na primeira fileira que com a rasta pra cima ajudam demais a vender esse card pra mais gente que pode fazer um sucesso traz o Vitor Belfort pra fazer um evento desse sabe a questão é de novo a questão é se a conta fecha se o que paga por essas estrelas é maior do que se arrecada e segundo lugar o Whindersson hoje é uma das maiores celebridades do país top 5 top 10 alguma coisa assim sem ele a luz fica acesa essa é uma questão também porque a gente já tá vendo o modelo do Jake Paul de Garçap deu muito certo com o Mike Tyson deu muito certo a luta seguinte a outra o último já estão falando que vendeu 60 mil pacotes por exemplo se o cara tá esperando 200 mil pacotes vendidos nessa primeira edição e vender 60 mil é uma ducha de água fria vamos combinar e aí tem a realidade financeira dos Estados Unidos pro Brasil que a gente tá falando a maior economia do mundo e o Brasil é um país de terceiro mundo em pandemia ou seja nem é todo mundo que vai poder soltar essa grana de pay per view vocês estavam falando sobre a ideia eu acho a ideia boa sabe assim é uma forma de como isso vai funcionar sabe o que vai funcionar em termos de modelo o que vai funcionar em termos de execução pra que essa boa ideia se torne realidade e a pergunta que é a pergunta de um milhão pra qualquer negócio pra qualquer empresa que começa que faz que é haverá tempo suficiente pra que essa ideia se transforme num modelo viável antes que os recursos acabem e tudo acho que são as duas grandes perguntas que a gente fica guardando vai haver porque houve muitas outras boas ideias também que depois da primeira tentativa não houve tempo pra ter uma segunda e ajustar porque assim faltam 20 dias eu espero que quem quem tá à frente desse show passe os próximos 20 dias soltando notícia ah fulano vai estar tem que ser 20 dias com manchetes em todos os jornais e sites do Brasil por exemplo sei lá governador vai assistir o evento ao vivo vai ter um show de luz com não sei o que lá vai ter o show de não sei o que lá ele tem que criar manchete pra fazer essa notícia circular porque por enquanto eu só vejo mídia especializada publicando e a gente não é suficiente pra vender 200 mil pacotes PPV os caras tem que criar factoid entre aspas tem que criar manchetes e conteúdo todo santo dia nesses próximos 20 dias pra ganhar notoriedade isso é número 1 e número 2 o Carrano falou no vídeo dele e eu também citei mais ou menos faltam rivalidades faltam narrativas o Minotoro e o Leleco não vão se xingar não vão se ameaçar Popó e o Whindersson muito menos se admiram o Yuri Fernandes e o Esquiva também não o que o Yuri Fernandes vai falar que vai arrancar a cabeça do Esquiva vai mandar ele pro paredão vai mandar pro paredão entendeu não tem essa química esse tempero da rivalidade não são youtubers que se odeiam não são celebridades que se odeiam e isso também gera muito conteúdo e mexe com a emoção das pessoas o jogo da luta ele é ele é formado no pilar da rivalidade e aqui aproveitando na esteira do card que ainda não foi publicado eu entrei aqui no site no Instagram do Fight Music Show bacana o Instagram deles bem feito vamos publicar o card hoje já queria dar em primeira mão aqui mais uma luta confirmada nesse card aproveitando a onda de mismatch André Azevedo e Vitor Miranda confirmado pro Fight Music Show edição de número 1 eu te conheço bem André o quanto você cobraria pra isso quebraria o evento mas olha se você entrar no Instagram do Fight Music Show tá MMA boxe shows cripto e NFT é bem abrangente Carrano é um escopo vamos ver até agora a gente ouviu falar do boxe e do show ainda falta MMA o cripto e o NFT vai ser o lance da rivalidade da narrativa Carrano é importante né é importante cara porque é aquilo a popularidade e isso é um outro aspecto também da promoção a coisa mais difícil que tem no esporte de combate que funciona nesse esquema de prize fighting é a promoção criar essas histórias existem possibilidades de histórias sem rivalidade sem esse esse hate esse ódio mútuo essa falação claro que tem mas elas são dificílimas de serem criadas também esse sentimento é o mais simples e não é a toa que ele é o mais explorado então é por isso não é o caso do biscoito de São Luís que é sequinho porque é crocante ou é crocante porque é sequinho peraí só tenho que fazer um adendo aqui eu com um homem nascido no início da década de 80 e acompanhei toda a parte toda a publicidade brasileira desde então só fazer um conceito o rapaz o rapaz que poxa nasceu agora em 1990 e alguma coisa o lance é o seguinte é fresquinho porque vem demais vem demais porque é fresquinho esse era o slogan da São Luís só pra fazer esse adendo que os coroas vão me ouvir e vão bater palma nesse momento obrigado é isso então desculpa a crocância então ficou pra próxima é sequinho é sequinho porque é crocante isso aí é outra coisa é fresquinho né é porque eu sou crocante eu sou crocante isso aí é importante é crocante e fofinho crocante e fofinho ele é humilde André mas ele já tá completamente rasgado não pô me ajuda a te ajudar aí é o Carrano você tá certo o lance do storytelling né é o que é o é ação do UFC basicamente né contar histórias e fazer com que o público se importe é óbvio que o público vai se importar em algum grau com o Whindersson sendo na porrada pela primeira vez não tem jeito né ver o que vai acontecer mas ainda assim quanto mais melhor né outra outra pequena desconexão que pode rolar com o público é que o Whindersson assim diferente dos irmãos Logan e Jake Paul ele é um comediante né ele é um cara super carismático simpático gente boa ele fez a carreira dele no humor e os irmãos lá são conhecidos por fazer merda né o Logan Paul lá na floresta do suicídio no Japão o Jake Paul era conhecido por brigar aí nas ruas apesar de ter sido ator da Disney são perfis diferentes né e essa mudança de imagem do comediante simpático gente boa pro lutador pro brabo ela não é tão simples de construir assim imaginando que o Whindersson queira dar continuidade e essa não seja a primeira e a última luta dele mas de toda forma né vai depender do que acontecer o Carrano sempre fala muito isso né a venda é pela expectativa não é pela entrega se por exemplo o Whindersson nocautear o popó você não vai vender um pacote a mais por isso né porque as pessoas já compraram antes quero ver eu quero ver acontecer e assim pode parecer que eu tô num pão tão pesaroso aqui mas eu tô só pra dar certo se vender um milhão de pacotes é mais conteúdo pra gente é a garantia de próximas edições e aquece o cenário do Brasil e pô pra tomara que dê certo mas tem muitas dificuldades esse não é o negócio de perder dinheiro como diz o Dana White à toa tomara que eles consigam vender muito que esse formato funcione e caso não saia do jeito que eles esperam que numa segunda edição que possam acertar o modelo e que a coisa pegue né é bom pra todo mundo o bolo cresce pra todos nós da mais a gente que gosta de luta que trabalha com luta por mais que seja essa mistura de entretenimento é modalidade esportiva de combate com diversão ali é sempre legal né bacana claro e assim só pra ilustrar o que é produzir conteúdo até lá quem vai ser o narrador quem vão ser os comentaristas vaza a informação que o Popó tem uma pequena lesão aumenta a chance do Whindersson na bolsa de apostas tudo isso é cada dia tem que ter alguma coisinha pras pessoas saberem o que tá acontecendo tem que alimentar né e eu vou até acompanhar aqui o perfil aqui do evento é o lance também do Whindersson aproveitar que a máquina promocional que ele é e divulgar também de um lado pro troço crescer pro troço escalar todo mundo junto né porque se fala da luta do Whindersson do Popó mas assim vai ser num evento né esse evento precisa ficar conhecido também né pras pessoas saberem pra onde ir né é o Esquiva Falcão comentou no nosso post no sexto round o seguinte alguém vai apanhar ninguém deve duvidar é muito disso mas enfim vamos escutar aqui a opinião do público do sexto round eu pedi pra eles recomendarem que tipo de luta barra entretenimento a gente pode ter nos próximos cards do Fight Music Show e as respostas como sempre são aquelas né ó o João Felipe Reis citou duas pessoas que eu não faço a mínima ideia de quem são mas devem ser muito populares PRTT contra FNX um é do League of Legends e o outro é CSGO são gamers é isso? o Carrano conhece? eu conheço os jogos eu não conheço as figuras pois eu não jogo MOBA e nem CS mas eu imagino que sejam são os dois maiores jogos competitivos junto com o Dota você pode ter certeza que se eles treta tem treta alguma coisinha uma luta deles de boxe porra levaria muita gente pra assistir porque já tem uma treta e são caras grandes né exatamente esse tipo de coisa é isso ainda bem que tem o Carrano aqui pra responder esse tipo de pergunta né eu parei no Super Nintendo então já não faço ideia eu tô contigo um joga Ghost and Goblins e o outro joga Super Mario Bros 2 The Lost Levels agora ficou mais familiar pra você né obrigado Carrano Rafael Miranda diz o seguinte poderiam colocar um card Anderson e Belfort né que talvez é o casamento mais óbvio pra gente todo Dury Holyfield 30 e aquele prefeito contra vereador né a gente ainda tem o lance do prefeito mas por exemplo prefeito contra o vereador tem uma porra imagina não sei se é o caso mas direita versus esquerda PT contra o partido do Bolsonaro não sei o que isso porra a gente tem muita mão de obra pra isso né Carrano pô arruma dois vereador qualquer aí um de cada lado pega e faz você falou vai justamente aí no público alvo separa um de cada um realmente daria vamos resolver a reforma política do Brasil vai ser decidida na porrada olha isso isso não é nada inovador porque no passado os campeões a palavra campeão vem de representantes de um povo que eles definiam assuntos assim né o melhor lutador de um povo contra o melhor lutador de outro povo é voltaremos ao passado Cristiano Lima ele fala Gamarra versus Felipe Melo o Gamarra vir lutador de MMA não é verdade pois é olha que interessante e Bruno Gagliasso contra Brigadeiro essa é bem essa é bem coitado do Gagliasso né porra o Murilo Nunes quer ver Datena contra Galvão Bueno com imagens do comandante direto do helicóptero o Jackson de Souza Rafinha Baixos versus Danilo Gentili pessoal é assim de novo aí tem uma rivalidade mas pessoal não se liga que a bolsa de todos esses seria gigantesca ninguém botaria a cara ali para ganhar trocado se fosse fazer esse card aí você está louco já tinha estourado o budget já na primeira luta olha eu tenho um comentário aqui do Renan Oliveira que se isso acontecesse você ficaria homeless você botaria sua casa e pagaria quanto fosse para assistir Farid Germano Filho contra Wagner Mancini com comentários de Cazé e patrocino da Gimo eu sim eu não conheço ninguém que você falou aí cara eu devo estar ficando muito velho mesmo Wagner Mancini você não conhece o técnico ah o técnico sim burro o Farid Germano depois você vai dar um googling aí que tu vai descobrir que vai ser bom para você olha quem gosta de BBB o Rodrigo Iga fala Felipe Prior contra Pyong Lee mas tem umas três edições do BBB né esperar o BBB agora ver quem vai ser as pessoas que vão o Renato inclusive esse sumiço do Renato para Portugal André vários comentários que eu recebi era isso e ela Renato sumiu porque está no camarote do BBB não sei o que eu achei que ele estava mentindo para mim era tudo mensagem automática no Whatsapp isso aí também pode me incluir fora dessa discussão eu parei no Diego Alemão do lado do negócio da sunga branca foi a última coisa que eu vi de BBB o José Aurélio fala Renato versus Gil do Vigor e a luta se faz que parada que matchmake é esse irmão de onde saiu a única luta que nós queremos ver é André Azevedo contra Vitor Miranda olha aí opa essa eu já revelei mais cedo aqui que essa vai estar no card né na verdade essa vai ser a luta principal podem aguardar Peder Monsgard o sobrinho do André galã miniatura do Alentejo contra galã de Niterói nas regras do Metamores acho que meu tio atropela o galã miniatura olha aí André ô Pedder o Renatinho não dura aqui o Pedder tá ligado não dura nem um minuto aqui não Pedder coitado dele olha essa cervical abalada primeiro pescoção que tomar primeira pescoçada já vai bater não mas aí nas regras teria que tirar a cervical pelo amor de Deus é mas aí pra você estar por cima tem o wrestling né campeão que você não tem né você não treinou no Canadá wrestling né você tem que fazer ó Renato pra gente fazer uma luta pra ficar minimamente equilibrado você tem que fazer aí uns dois ciclos de Dura Teston com Deca pra você ganhar uma carcaça bater perto perto dos 90 que aí fica a coisa meio que equilibrada aí a gente aí a gente a gente conversa a gente assina o contrato pela sua rotina cheia de vícios eu acho que você não tem gás pra 3 minutos de combate né mas vocês estão vendo o que é promover uma luta isso é o trash talk maroto José Aurélio Paulo Muzi contra Renato Rebelo pra ver quem tem o melhor chão do absoluto porra o Paulo Muzi é um cara de 150 quilos porra é o médico né é mas nunca deve ter posto nunca deve ter posto um kimono na vida né aí tem o gente a resposta dele aperta o pescoço do fortão ó o pessoal dizendo BRTT versus FNX deve ser alguma treta né BRTT parece sigla de de empresa de ônibus muita gente falando que não acredita que vai vender nada né que não vai chegar a 200 mil pacotes pessoal descrente o José Aurélio fala Júlio Balestrin contra Lucas Carrano é o mesmo caso né o Balestrin é coach de bodybuilding é um fortão lá eu aposto no Balestrin o Felipe Pereira deve ser tão velho quanto o André porque ele diz dado Dolabella contra o João Gordo é boa mais velho é que andar pra frente qual o movimento movimento playboy Dolabella tá solto tá solto ou tá preso ainda não tem acompanhado não André Paulo Tarso Minoturo contra Cigano pô eles são amigos difícil Elvisson Fernandes que é Cris Borg contra Carol Conká que isso caralho nem se for batalha de rap pô outro que é velho aqui que nem o André Felipe Ramos vesgo do pânico contra Luiz Fabiano ou netinho de Paula por exemplo pode sair Valide Renzo num evento desse né e porra tem muita rivalidade o público do meio da luta compraria o Eduardo Campos Bambam e Léo Stronda tem também e aí pra finalizar o Ricardo Xavier de Oliveira Carrano contra Anitta não entendi essa quem faz mais tatuagem em regiões que o sol não bate que isso Carrano fez tatuagem anal também deve ter feito mais que a Anitta né pra querer competir no esquisito porrada que você tá louco não de jeito nenhum Vitor Belfort contra irmão Piologo pessoal aqui tá bem criativo mas é um sinal que tem muita gente doida pra fazer esse tipo de evento aqui no Brasil vamos ver né vamos ver o gerenciamento e o resultado aí desse primeiro card é preferido perder com honra do que ganhar com frouxura né mas meus queridos Carrano um grande abraço pra você não tivemos evento fim de semana voltamos no próximo né com o Fight Night do Gigastikaz e com o Calvin Catar de toda forma quero saber se você tem um abraço da cobrinha qualquer aí e não é um qualquer não é um baita abraço da cobrinha é vai pro Havaiano né o chassi de grilo Max Holloway que resolveu cair ô Renan a gente tinha combinado ia fazer uma resenha sobre Holloway e Volkanovski 3 toda focada em trilogias fiz uma pesquisa absurda eu peguei todas as trilogias da história do UFC pra poder fazer relação quando o cara ganhou a primeira ganhou a segunda fiquei porra horas estudando fiz o roteiro arrumei tudo literalmente eu estava transferindo o arquivo de vídeo que eu tinha acabado de gravar pro computador pra começar a editar o Renato manda deu ruim a luta caiu então vai pra esse maldito que não podia ter machucar dois dias depois ou dois dias antes que aí eu não perdi esse tempo todo mas então fica aqui o registro desse dia de fúria banquei aí o Michael Douglas pra ficar em referência velha também curioso com isso tudo e ele vai receber o abraço curioso é um grande abraço pra você também não tivemos eventos não tem nada rolando mas tem aí algum abraço do Pachequinho na manga ah tem né pô vou dar pro vou dar fogo né vou dar que delícia já começar falando que vai dar né a galera não perde tempo né o pessoal pega no pé pra caramba mas o o abraço a galera é o Renato quer ver o que é galera é o Renato não é o que você percebeu ah eu tô atento tô atento depois nos comentários o pessoal também não perdoa não o abraço do Pachequinho dessa semana vai pro Gilbert Burns o Durinho por ter aceitado matado num peito lutar contra o Kimaeve então vai pro Durinho e já fico na expectativa dessa luta tem tudo pra ser um lutão vamos ver se o Kimaeve é de verdade ou se é hype eu sei que cara se ele queria um desafio grande ele vai ter o pior desafio da vida dele vamos ver se ele é de verdade mesmo eu acho que é um passo muito grande eu não daria essa oportunidade essa moral pro Kimaeve agora faria ele lutar com o Neil Magne mas enfim o evento é assim o Durinho gosta de lutar quer lutar e pegou esse rabo de foguete então já fico na expectativa aí pra essa luta que promete ser lutão então é isso um beijo pra todo mundo que tá com a gente e até semana que vem se tudo der certo beleza um abraço a todos vocês e lembrando que vocês podem escutar o podcast do 6 Round tanto no Google Podcast Apple Podcast e Spotify tchau tchau até semana que vem e é tudo over 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 e é tudo over